No início de 2022, faleceu um dos nomes que era destaque da música cristã brasileira, e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de Ludmilla Ferber. Ludmilla Muriás Ferber nasceu na cidade do Rio de Janeiro, descendente de judeus russos, espanhóis e portugueses. Se tornou evangélica após seu pai, chamado Yunin Ferber, ser curado de câncer no estômago. Na época, era ainda muito mais difícil o tratamento dessa doença, o que reduzia a quase zero as chances de sobrevivência. A família foi então convidada por uma amiga a participar de uma pequena reunião na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Sem que eles soubessem a tal reunião, era um culto de louvor e adoração. Enquanto a igreja a adorava, pai e filha tiveram simultaneamente uma experiência profunda com o senhor. Naquele dia, Jürgen voltou para casa completamente curado daquela enfermidade. Ludmilla começou sua carreira musical no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, em uma igreja local onde participava do louvor. Em dezembro de 1987, ela se casou com José Antônio Lino. Em 1992, Ludmilla e seu marido mudaram-se do Rio de Janeiro para Goiânia, quando passou a fazer parte do ministério Koinonia. Koinonia que foi uma banda cristã brasileira formada lá em 1988. O primeiro disco da banda foi Aliança, lançado no mesmo ano. Na época, o grupo gravou vários discos em série, chamada Adoração. Além de Benê, autor da maioria das faixas, o grupo tinha integrantes que mais tarde alcançariam carreiras e solos de sucesso no meio evangélico, como Alda Célia, Cléber Lucas e Ludmilla Ferber. Mais tarde, para acompanhar o grupo, trocaram Goiânia por Brasília, cidade onde Ludmilla Ferber iniciou seu ministério pastoral. Em 1996, lançou seu primeiro CD solo intitulado Marcas, e a partir desse lançamento, sua carreira música se consolidou alcançando o prestígio no público evangélico brasileiro. Ao longo dos anos 2000, tiveram várias músicas que foram destaque em sua carreira, como por exemplo, Os Sonhos de Deus, Nunca Pare de Lutar e Ouço Deus Me Chamar. Essas são apenas algumas de suas canções de sucesso. Em 2011, Ludmilla Ferber lançou o disco O Poder da Aliança pela gravadora Som Livre, que trouxe participações de cantores conhecidos no cenário gospel brasileiro, como Fernandinho, Ana Paula Valadão e Alda Célia, além de ter participado do Festival Promessas no mesmo ano. Este foi o 19º registro em CD da cantora e o 5º DVD, contando com vários cantores convidados. Lá em 2018, a cantora assinou o contrato artístico com a gravadora Sony Music, e no ano seguinte, lançou o álbum Um Novo Começo, que foi feito quando a cantora já travava a batalha contra o câncer. Ela lutava contra um câncer desde 2018 que havia sido inicialmente diagnosticado no pulmão, e depois foram identificadas metástases no fígado e nos ossos. Enfrentando já há pouco mais de 3 anos esse caminho, lutando contra um câncer no pulmão com metástase no fígado e nos ossos. Vocês sabem também que eu estou no quarto tratamento, e recentemente, há poucos dias, eu recebi, através dos exames e das consultas, o posicionamento de que este quarto tratamento, apesar de ser um tratamento excepcional, de alta tecnologia, uma medicina nuclear, A cantora teve três filhas e faleceu aos 56 anos de idade. Suas canções e suas ministrações são seu legado, e sua voz está eternizada em seus trabalhos. A CIDADE NO BRASIL